Fala rapaziada, beleza? Bora testar essa daqui Eu tentei fazer um mini papagaio de Minas, rapaziada, certo? Aí ó, todo no bambuzinho, ó, que bonitinho Neles faz lá, a rabiolinha é tipo cabelinho de anjo Vamos jogar ela pro ar aí pra ver se vai funcionar legal, beleza? Aí rapaziada, bora, ó a rabiolinha lá, tá no papelzinho, tá saindo, ó Começando a chover, rapaziada Ó a rabiolinha já saiu, ó Ó o retão Ó o tamanho da rabiola É muita rabiola, hein? Ó Que isso Consegue pegar isso aí, ó? É, nem pegou nada, né? Ela é muito rata, ó Ó O vento não tá aí É, nem pegou nada É, nem pegou nada É, nem pegou nada, né? Obrigado.